Olá pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para pedir para vocês, se curtirem o vídeo, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal que ajuda bastante, tá? Se também quiserem podem se inscreverem ou até curtirem lá na Twitch, tá? E também nós temos aqui no nosso canal a possibilidade aí de assinatura aí para quem quiser apoiar o canal, tá bom? Mas por favor, se possível aí, curtir, se inscrever no canal e repassar não custa nada e já ajuda bastante o canal, ó. Os cálculos do YouTube me dizem que apenas 20% das pessoas fazem isso, que vem ver os vídeos, então ajudaria bastante aí se mais pessoas fizessem isso a propagar o canal. Beleza, pessoal? Para quem não sabe, nós fazemos lives segundas, terças, quintas, sextas e domingos. Durante semana é sobre Diablo 2, Ressurrected e nos domingos é uma live off-topic, tá? É uma live que não é sobre Diablo 2. Toda semana decidida de forma diferente. Espero ver vocês aí. Um abraço, fiquem com o vídeo e se divirtam. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos, e nesse vídeo a gente vai fazer o leveling ponto a ponto do Paladino, tá? Nós tivemos várias modificações no Paladino, que alteraram também o leveling dele. Nós hoje temos a capacidade de dar level de Holy Fire mais ou menos até o fim do Nightmare sem maiores problemas, porque ainda não tem muitos imunes a fogo. Tem, mas não muitos. Então ainda dá para dar bastante dano com Holy Fire, embora você ainda vai precisar de bastante ataque rating para ajudar, certo? Infelizmente, Fist of Heaven para dar level depois de testado ainda não está legal, por dois motivos. Primeiro, se você for puro Fist of Heaven, tu só dá dano em área em Demons e Undead. Você não dá dano em área na metade dos bichos do jogo. As pessoas, ah, a maior parte dos bichos do jogo são Demons e Undead. Errado. Exatamente 50% dos bichos do jogo são a somatória de Demons e Undead e os outros 50% dos bichos do jogo são Animals, tá? Tudo que não é Demons e Undead é considerado da classe Animal, inclusive Player, certo? Então, entenda que você está errado se você acha que a maior parte dos bichos do jogo são Demons e Undead, porque eles não são. Isso não quer dizer que não tem nenhuma área que você vai destruir, porque, claro, o Call of the Actuary, por exemplo, você vai destruir porque só tem isso. Mas para dar level, você precisa passar por todas as áreas. Você não pode passar apenas pelas áreas que você quer. O jogo não permite. Então, dar level de Feast of Heaven puro é impossível. E a possibilidade de híbrido com Blessed Hammer, embora seja bom como build endgame e funciona bem, pode não ser a melhor build do mundo, mas é muito boa, principalmente fazer Call of the Actuary em players baixo, players 1 e players 3, não é bom também de dar leveling. A gente testou e ele fica fraco, porque ele fica com duas habilidades fracas, exatamente pela falta de pontos que essas habilidades que essas habilidades tem, para que elas se tornem boas, tá? Então, a gente vai ter que ir só... As opções são, no nível normal em Nightmare, você pode ir tanto de Holy Fire, quanto reespecar já para Blessed Hammer no normal, ou você pode... ou você pode ir de Holy Fire até o final do Nightmare, tá? Agora, híbrido, que só mais ou menos eu acredito que funcionaria no Hell, não funcionou, não ficou legal. Então, a gente não vai passar por híbrido, nem por Feast of Heaven no leveling. Eu quero que vocês tenham um tempo bom de leveling, aí depois, build endgame, a gente vai achar outros pontos. A parte boa é, se você respecar... você só vai respecar para Blessed Hammer uma vez, né? Então, você vai escolher se você vai respecar no normal, ou se você quer continuar de Holy Fire para ter uma jogabilidade diferente, se você já fez várias vezes paladinos, ou porque você está gostando, até o final do Nightmare e respecar só para o Hell. E aí, isso significa que você vai ter dois respecs ainda, o que te dá bastante opção aí no começo do endgame, Call Sanctuary, que é uma das áreas mais legais de dar level e de farmar para paladino, vai poder fazer com Feast of Heavens, e vai ficar muito legal. Você ainda vai poder fazer de Blessed Hammer também, se não quiser respecar. Só é uma jogabilidade, na minha opinião, mais chata, tá bom? Então, vamos começar. O nosso primeiro ponto são os cinco primeiros níveis, por quê? Porque é o momento em que você, na verdade, não é grandes coisas como personagem, tá? Você começa sem nenhuma skill, paladino começa com zero skills, e a sua primeira skill vai vir do seu primeiro level, e a sua segunda skill provavelmente já vai vir do skill point de Denovival. Então, os seus cinco primeiros níveis, eles não são lá grandes coisas, mas você pode começar a se preparar para o seu leveling. Você precisa pegar um ponto em Might, que vai te dar um pouquinho de dano lá no nível 1, certo? Não é a tua aura principal, mas é a única aura de dano que tu vai usar desse nível de dificuldade, desses primeiros cinco níveis. Então, você vai pegar um pontinho nela. Com o teu ponto de Denovival, tu pega, tá no nível 2, teu ponto de Denovival tu pega Sacrifice, porque ele é um... não é nem para te usar, tá? Você pode usar, se você quiser. Não é lá muito bom, mas você pode. Mas é porque ele é um pré-requisito de zelo, e aí a gente vai... que vai ser uma das bases de DPS do personagem. Então, a gente já deixa pego o pré-requisito. E nós, até o nível 5, ainda temos três pontos. Você vai deixar um ponto guardado até o nível 12, para botar em zelo, e você vai botar dois pontos em Resistir a Fogo. Por quê? Porque Resistir a Fogo é... Dá 21% a mais de dano para a Holy Fire, cada ponto em Resistir a Fogo. Ou seja, esses dois pontinhos aqui estão aumentando em 42% o dano de Holy Fire, tá bom? Então, até o nível 5, você vai ter feito só a Denovival. Vai pegar isso aqui, vai guardar um pontinho lá para o nível 12, para o zelo. E no nível 6, você vai pegar a sua hora de dano. Que é Holy Fire. Aqui, você vai chegar na torre, vai começar a descer torre várias vezes, porque você quer pegar as runas Tau e Et, pelo menos. Certo? Se você pegar as runas Tau e Et, no nível 17, você vai poder fazer a armadura Treachery, usando qualquer... Treachery, não. Desculpa. Stealth. Usando qualquer armadura de dois sockets comprada na Charsi. Uma Tau e uma Et. Uma das melhores armaduras do jogo, você vai usar provavelmente até o Hell. E no Hell, você provavelmente vai trocar por uma Smoke, dependendo do que você tiver aí de resistências. E de Cast, né? Se você está usando dois Spirit e tudo mais, enfim. Você vai ter que adaptar as suas necessidades quando chegar lá. Outros 500. Então, você vai querer uma Tau e uma Et. Pega lá. Se você conseguir uma Tir e uma El, você também vai pegar para poder fazer uma Runeword chamada Steel. Essa aqui. Aço. E tu vai fazer ela numa Cimitarra comprada na Charsi, com uma Tir e uma El, no nível 13. Por quê? Porque a tua base de dano é Holy Fire. Não é a arma, não é o teu equipamento. É o dano de fogo que a tua aura dá, tanto em área, quanto para os teus ataques. E, cara, no nível 6, a tua aura já está dando de 12 a 34, de 8 a 25 para os teus ataques. Tá? No nível 6. Só que essa arma você vai usar no 13. Então, você vai estar dando uma quantidade obscena de dano de fogo nesse nível. Tá bom? Então, se você conseguir pegar uma Tir e uma El, você vai fazer também. Você não vai parar de descer na torre antes do nível 12. Não importa se você já pegou a Talef e não quer pegar a Tir e a El. Você não vai passar antes do nível 12, tá? Vai descer lá porque é um dos melhores lugares para dar level no jogo nesse ponto. Então, o mínimo que eu considero é que tu saiu da torre no nível 12. Se você saiu da torre no nível 12, você tem 7 níveis em Holy Fire. E aquele pontinho que você guardou foi para Zelo. Zelo é um ataque que dá vários ataques por clique, tá? Tu dá um clique e ele dá vários ataques. Só que, enquanto ele está dando esses ataques, você não pode se mexer. E você está suscetível a apanhar. Por isso, basicamente, durante todo o normal, mesmo no Nato 4, você vai estar com nível 1 de Zelo. No máximo, 2. Na verdade, a gente vai botar 2 no Ato 2. Por quê? Porque você não quer dar mais de 3 hits por segundo para não ficar travado na animação por muito tempo. Você ainda não tem uma velocidade de ataque tão alta. Você ainda não está tão bom. O teu personagem ainda não está aguentando tanta porrada. Então, mais de 3 hits é perigoso. Então, no Ato 2, quando a gente pegar o ponto do Radamante, a gente vai botar mais um ponto em Zelo. E vai deixar assim. Beleza? Então, um pontinho em Zelo no normal. E um a gente vai botar mais no Ato 2. E nunca mais vai botar em Zelo. O teu foco é botar Holy Fire e esquecer o resto da vida. Se você saiu da torre nível 12, provavelmente você vai terminar o Ato 1 do normal no 14 ou 15. Então, uma pessoa comum que não faça rapidamente vai terminar no 15, provavelmente. E vai dar mais 3 níveis em Holy Fire. Então, o dano por ataque já está de 72 a 127. Ou seja, a tua média por ataque, cada um desses dois ataques que ele acerta, é 100 de dano de fogo, amigo. Isso é muito alto para o nível que você está. Além de estar dando aí, dando aí de 12 a 42, o que dá mais ou menos 27 de dano em área por média. É muito dano, galera. E se o bicho que estiver em cima de ti, ele toma dobrado esse dano? Tá bom? Esse dano de diária, quanto mais perto o bicho está de ti, maior o dano que ele toma até eu dobrar. Então, muito bom mesmo. Essa habilidade ficou muito legal para dar level do paladino. E por isso, agora o paladino consegue ir aí, provavelmente, até o final do Nightmare sem maiores problemas. Só que você quer que os anéis de você e o seu amuleto tenham chance de acerto de preferência, tá bom? No nível 13, você já pode botar a sua Steel. Então, você vai atacar mais rápido ainda, porque ela tem 25% de dano. A base dela, sendo uma cimitarra, é a maior velocidade que você pode achar em uma arma na Charsi, com dois sockets. E, cara, de novo, o teu dano não é da arma. O teu dano é dessa habilidade. Então, a arma é praticamente perfeita para ti por muito tempo. Se você for trocar, você vai trocar por uma Malice, tá? Se você for trocar, você vai trocar por uma Malice. Digamos que você pegou mais uma It, uma El e uma Et, que não é difícil de pegar, tá? Se você for trocar, você vai trocar por uma Melice, que você vai fazer num Flail. Deixa eu mostrar para você o que é. Cadê o Flail? Comprado no NPC Farah do Ato 2. Esse aqui é o Flail, tá? Esse item comprado no NPC Farah do Ato 2. Se você fizer uma Malice, você também vai ter um ataque. Você vai perder velocidade de ataque, só que o Malice dá a chance de Open Wounds mais alto. Esse aqui dá 50%, esse dá 100%. e ele vai reduzindo aos poucos a defesa do inimigo, o que é bom para te ajudar a matar Boss, certo? Para te ajudar a matar Boss. Essa habilidade é boa, ok? Então, a Malice é boa para a Boss. Eu até usaria ela, tipo, secundariamente. Eu continuo usando Steel nos bichos normais. E Boss, ou se tu estiver errando muito, tu bota a Malice para te ajudar a acertar, certo? E essa aqui são as duas armas que você vai usar, cara, até o fim do Nightmare, provavelmente. A menos que tu ache algo muito bom, certo? Então, bem básico. Do nível 13, o nível 17 e o nível 15, tu já basicamente tem todo um equipamento para atravessar grande parte do jogo. Nível 15 terminou o Ato 1. Você vai para o Ato 2. No Ato 2, você vai fazer o Radamante e com esse pontinho extra, como a gente falou, a gente vai botar em Zelo para ter 3 ataques. E para aí, tu não quer ganhar mais ataques. Mais skills para ti não é bom porque tu não é um personagem de magia. Embora o Holy Fire vai ganhar mais dano com mais skills, você não precisa dele antes do Nightmare. Então, não te preocupa com isso, tá? Mais skills não é tão importante para ti. Você vai, então, com Zelo, 3 hits durante todo o Normal Mode, ok? Esquece de botar 5 hits durante o Normal Mode até terminar o Bale. Aí, daqueles 10 níveis que tu dá, mais ou menos, entre ter matado o Bale a primeira vez e ir para o Hell e para o Nightmare, aí sim, nós vamos botar pontos em Zelo também, ok? Continuando. Nível 15, você vai sair do Ato 2 lá pelo nível 18. É isso mesmo, você não vai dar muito level no Ato 2. Tudo ponto em Holy Fire. Como eu disse, Holy Fire, tua base de dano, todo o resto é só ajudinha. Ato 3, nível 21, provavelmente a 22. Vamos botar 22. Ato 4, vai ser trabalhoso o Ato 4, tem muita resistência a fogo. Tu vai dar bem menos dano, tu vai sentir. Mas, o Holy Fire aumentou tanto de poder que ele deu uma boa melhorada nisso, tá? Geralmente, antigamente, era que no Ato 4 eu dizia o seguinte, tá na hora de virar a Hammer Dean. Porque tu já passou das partes mais chatas do jogo para o Hammer até o momento, que foi uma God's Lair do qual você não ia ter quase chance nenhuma de fazer sem um Staff de Teleport e no normal mode você não tem Staff de Teleport no Mago's Lair. Então, Fire Damage alto vai te ajudar durante toda essa parte. No Ato 4, você vai sentir a redução do teu dano. Porém, como eu disse, eles melhoraram tanto o Holy Fire que eu acredito que isso já não vai fazer mais diferença nenhuma para ti. Quer tocar de Holy Fire? toca, a gente vai criar a build aqui até o fim do Nightmare e depois a gente vai voltar para o level 18, não desculpa, para o level 22, que é o level que a gente está falando agora e vamos fazer o, entre aspas, respec para Hammer para quem quiser tocar de Hammer do Ato 4 para frente, tá bom? Então, vamos lá. Ato 4, eu gostaria que você saísse do Ato 4 no 24, porque no Ato 5 tu não vai ganhar XP. O Ato 5 tu só vai ganhar XP se tu já estiver no nível 25, certo? Mas por que eu quero que tu saia do Ato 4 então no Ato 24? Porque se tu sair do Ato 4 no 24, quando tu matar os Ancients do Ato 5 tu vai ganhar um nível, vai te jogar para o 25, tu vai dar Unlock nesse problema de ganhar de XP a partir do nível 25 você não tem mais problema de ganhar XP e aí a partir dali fazer, por exemplo, Baal vai te dar muita XP porque tu já passou do nível 25, então se você está com dificuldade de dar level no 22, 23, 24, volta para o Ato 3 ou no Ato 4 fica matando o bicho por ali para chegar no 24 e vai. Eu estou acostumado a jogar low level tocar o barco matar o Bale fazer call level para depois fazer isso mas para players que não estão acostumados eu digo bota no 24 toca o barco que a vida vai ser mais fácil para ti e onde é que vai os pontos que você vai ganhando é tudo em Holy Fire amigo então você terminou o Ato 4 tem Fallen Angel tem pontos sobrando certo você tem duas opções você pode aumentar teu dano ou você pode começar a andar em direção a Holy Shield eu andaria em direção a Holy Shield você não vai pegar a Holy Shield do nível 24 não precisa tu ainda não está com essa corda toda de destreza e um escudo bom não te preocupa muito com isso mas a gente já vai começar em direção a Holy Shield porque são quatro pontos de requisitos então a gente já começa a botar aqui fez Ancientes Atos 25 bota ponto aqui matou o Bale 26 se você fez isso é assim que você vai terminar o primeiro kill do Baal no normal você vai ter fechado o normal no nível 26 e a sua build vai estar assim é agora a gente não está trabalhando como Hammer Jim então a gente não precisa farmar uma Spirit e se a gente não precisa farmar uma Spirit a gente não precisa fazer call level toca Bale até o 35 mais ou menos termina de botar o último ponto em Holy Fire agora sim vai nos requisitos de Holy Shield pega um ponto em Holy Shield e nós temos três hits botamos mais um ponto para quatro hits mais um ponto para cinco hits e acabou você não vai botar mais ponto em Zelo tá tão cedo na vida você não vai botar ponto em Zelo porque agora a gente vai continuar aumentando o dano de Holy Fire como é que a gente continua aumentando o dano de Holy Fire botando pontos em Resist Fire só que só que a segunda habilidade que você vai acabar botando vai ser Salvation não é o momento porque se você olhar Salvation dá 10% por nível enquanto Holy Fire dá 21% por nível então a gente vai tocar no Resist Fire não são multiplicadores um do outro eles se somam então não tem sentido você botar Salvation antes de terminar o Resist Fire porque eles só adicionam eles não multiplicam um ao outro vai botar seus pontinhos aqui até chegar no Resist Fire você terminou o normal no nível 35 essa é a tua visão de personagem no momento o teu dano tá lá de 480 650 por ataque tá e tu tá dando aí de 80 a 216 em área passivamente a cada 2 segundos e quanto mais perto os caras tiverem de ti mais dano eles tomam até o dobro e tu ainda dá pra uma área gigantesca 16 jardas já é basicamente dois terços da tela até um pouquinho mais até acho que são 24 jardas tá então é bizarro o teu tamanho já é gigante e você aí tá com dois equipamentos bem legais nessa altura tu já tens mais algumas coisas aqui se você não fez um escudo ainda agora você vai fazer o seguinte escudo Ancient Spread e você vai se você não achou nenhum escudo de paladino decente e é por isso que você tá fazendo Ancient Spread porque se você achou um escudo de paladino decente a gente já poderia estar falando outra coisa mas se você não achou nenhum escudo de paladino decente você vai comprar um Large Shield de NPC lá da Pharah do Ato 2 com 3 sockets branco vai botar Hal, Ort, Tal que são as 3 runas que tu ganha fazendo a quest do Ato 5 a quest número 2 tu ganha essas 3 runas bota Hal bota Ort bota Tal nessa sequência e você tem um escudo que vai te dar um monte de resistência e basicamente vai resolver suas resistências pro Nightmare tá e claro o resto dos equipamentos tu quer ataque rating nos anéis e no e no amuleto e resistência e vida em tudo que tu puder achar beleza claro se tu achar mais ataque rating ótimo ataque speed na luva é bom movimento speed speed na bota é bom finalizando isso é o normal de Holy Fire vamos lá continuando vamos pro Nightmare o Nightmare já não é mais um esquema de ponto a ponto é um esquema de o que você vai botar XP antes você vai passar o Nightmare inteiro na correria não vai ser difícil de novo você tá dando uma quantidade bem obscena de dano tá então você vai terminar o Nightmare fazendo a seguinte coisa você vai botar pontos em resist fire você vai terminar o Nightmare mais ou menos no nível 55 vai botar ponto resist fire depois você vai botar ponto em salvation e o teu dano já vai tá destruindo lá no Nightmare e o que tu pegar de bom aí de velocidade de ataque arma e tudo mais você vai trocando seus equipamentos teu Nightmare vai ser isso aqui e tu vai dar level até os 65 matando Baal no Nightmare então tu vai terminar o Nightmare assim basicamente não precisa botar mais ponto em outras coisas mas bota aqui só pra terminar porque tu vai respecar quando chegar no Hell tá no Hell não dá mais pra você ir de Holy Fire tem muita imunidade de fogo não tem como não vai ficar legal beleza vamos continuar tem gente tem gente que diz que dá pra ir de Holy Shock fazendo híbrido de novo eu não gosto de híbrido falta ponto fica fraco em geral tu não vai ficar legal porque tu vai ficar trocando de Holy Fire pra Holy Shock e não vai tá muito bom em nenhum dos dois não vai ter uma quantidade muito alta de acerto teu Attack Speed vai tá meio capado dependendo de achar item bom é complicado já a partir do Hell além do fato de que tu precisa ter resistências maximizadas no Hell então isso já é um problema terminou o Nightmare você vai tá com o personagem assim quando terminou o Nightmare você já tinha terminado o Holy Fire você vai capar resist fire e depois que terminar resist fire você vai capar salvijo essa é a sequência do Nightmare não tem erro não tem segredo não precisa botar mais ponto em nada é só fazer isso e você vai tá assim e o último pontinho ali eu só botei pra dizer né mas você vai tá assim quando terminou o Nightmare e chegou no nível 65 tá na hora de você gastar seu Respec não tem o que fazer a gente vai Respecar aqui pro Hell agora eu vou voltar lá pro level 22 porque o Respec não vai funcionar diferente ele vai funcionar igual então quando a gente chegar no level 65 do Nightmare na versão Respecada no nível 22 ele vai tá igual o que você vai ter feito agora tá então vamos voltar pro nível nível 22 tirar todas as habilidades do Nightmare e a gente vai estar chegando no ato 4 né no nível 22 lá naquela versão secundária onde você já Respeca pra Hammerdin assim que você chega lá quando você chegou no nível 22 no ato 4 do normal você já tem uma Stealth uma Stealth que vai estar te dando Cast Rate mais ou menos decente espero que se você quer tá querendo trocar você já tá guardando anéis e amuletos que tem um Cast Rate azul só com essa habilidade ela é uma das mais importantes que você pode ter então já guarda certo e você vai querer comprar no NPC vai custar caro um 100k você vai querer comprar no NPC um Cetro lá no Drognan do ato 2 tá um Cetro pode ser o War Scepter o Grand Scepter tanto faz que tenha de Stealth Mod Blessed Hammer se você achar mais 3 ótimo mas tenta pegar pelo menos mais 2 se você ainda tiver achar azul com Cast Rate Faster Cast Faster Cast Rate melhor se você não achar não precisa mas é melhor só que vai custar muito mais caro a tua função então aqui é exclusivamente achar com pelo menos mais 2 de Blessed Hammer para botar na mãozinha e ter mais 2 para tua habilidade base de dano lá no nível 22 certo com este equipamento você pode aí usar como escudo qualquer coisa não vai fazer muita diferença nesse nível mas se você quiser usar mas se você quiser usar como escudo um escudo bem legal você pode comprar também no Drognan um Bone Shield normal branco botar 2 sockets e enfiar nele aí 2 2 peças que te dê resistência de qualquer coisa para melhorar as suas resistências pode ser joia pode ser runa pode ser gema tá bota resistência nele porque o Bone Shield porque o Bone Shield tem uma quantidade boa de chance de bloco ele tem 50% quando tu achar um escudo de paladino branquinho decente você vai ter também uma chance boa de bloco e mais all resist então esse aqui é mais ou menos tipo antes de tu ir para os escudos de paladino você vai de Bone Shield no Nightmare você quer estar de Ancient Spread de certeza e rima no caso do escudo mas funciona também esse display porque tu tá dando daninha até esqueci disso na parte ali especificamente você quer fazer um rima para o Nightmare se você está de físico tá Rhyme 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 e você pode fazer se você não achou nenhum escudo de paladino com dois sockets você pode fazer um Bone Shield um rima que é um baita escudo e dá para comprar do Drogman vai te dar 25 ao resistência e vai te dar Knotip Frozen que é importante para quando você está de físico quando você está de Holy Fire para para Paladino de Hammer Blast of Hammer de Hammer Jim você não vai usar o Rhyme você vai usar o Ancest Flag no Nightmare ao menos que você já tenha achado um escudo de paladino que você pode fazer dependendo de onde ele dropou até quatro sockets fazer um Spirit se não der para fazer um Spirit você pode enfiar um monte de diamante perfeito e ter uma quantidade obscena de resistência beleza bora lá você quer um War Scepter com mais dois para o teu dano isso aqui já faz na hora que tu vai respeitar respecou agora a nossa função é Blessed Hammer de nível 22 bota no outro máximo que é cinco vou tirar aqui para vocês verem tá cinco no nível 22 você ainda não tem como chegar em Holy Shield mas você já quer ir trabalhando para a direção dele os teus requisitos são um ponto aqui e um ponto aqui temos sete pontos ainda de sobra se você somar vigor com Blessed End ambos dão a mesma quantidade de dano mágico para Blessed Hammer então no nível 22 você quer somar quando somados esses dois Blessed End mais vigor somado tá você quer que eles estejam no nível 12 até lá você não precisa de mais de um ponto de concentração um ponto de concentração é suficiente até eles estarem no nível 12 quando eles chegarem no nível 12 você alterna entre ou vigor e concentração ou Blessed End e concentração porque aí cada ponto em um vai dar a mesma quantidade de dano do que no outro até eles somarem 12 esses dois dão mais dano do que esse tá beleza então você tem sete pontos eu botaria o máximo em vigor e o resto em Blessed End é assim que ele vai estar respecado no nível 22 do normal ato 4 a marca eu tô com mais de nível 22 a gente entra na mesma história Blessed Hammer é a tua prioridade porque quando tu usa um skill de dano que é tipo mágico a skill é sempre o que mais dá dano tá pessoal não as não as sinergias então tu sempre vai focar quando tu dá level a skill porque o level é o máximo de ponto que tu pode pôr em skill no nível 22 eu só posso botar 5 pontos em Hammer só que no 23 eu posso botar 6 porque ele é de nível 18 ele é de nível 18 e ele pode botar 1 ponto por nível do 18 pra frente então até chegar no 38 tu não pode maximizar a Blessed Hammer bota um pontinho aqui e não importa então todos os teus levels vão em Blessed Hammer todos os pontos extras que não der pra botar em Blessed Hammer você vai entrar na conversa que a gente teve juntos Blessed End e Vigor tem que dar 12 e a partir do momento que eles derem 12 você vai só alternar um dos dois com concentração no normal no ato 4 tu vai ganhar mais dois pontos bota mais um ponto aqui um ponto aqui e aquela história tu vai sair do ato 4 no 24 se tu sair do ato 4 no 24 assim estará seu personagem Blessed Hammer 7 6 em Vigor 5 em Blessed End ou seja a gente já tá chegando lá naqueles 12 pontos que a gente conversou e a vida é bela eu não vou botar o ponto de Holy Shield até o Nightmare não faz tanta diferença no Nightmare vai fazer na verdade faz sim se tu terminou o 24 guarda um pontinho daqui e bota aqui já pra ficar pra facilitar o teu trabalho de botar a destreza bota um pontinho a menos guarda um dos pontos do Fallen Angel do Isual e bota aqui no Holy Shield quando chegar no 24 então fica assim quando tu tá no ato 4 terminou o ato 4 esse é o pontuação que tu quer ter vai ganhar um do Uncents e um do Bale se você fez a mesma história e os dois níveis vão em Blessed Hammer porque a tua base de dano é Blessed Hammer agora diferente do outro você quer uma de duas coisas você quer ou um escudo que tenha dropado na World Stone Keep olha só ele tem que ter dropado lá naquela última parte do jogo tá qualquer um dos níveis que vão pro Baal se dropar um escudo de Paladino que tenha 20 ou mais de todas as resistências escudo de Paladino branco com 20 ou mais de todas as resistências branco porque no normal não pode dropar com 4 sockets as coisas eles podem chegar a 4 sockets alguns deles mas não podem dropar com 4 sockets então branco com 20 ou mais eu diria 25 ou mais com 20 ou mais eu ainda seguraria 25 ou mais de todas as resistências você vai fazer o seu espírito no escudo se você não dropar com 25 ou mais de todas as resistências você vai fazer seu espírito numa espada então você vai fazer Cal level o nível da vaca certo até conseguir dropar uma crystal sword crystal sword branca pelo mesmo motivo que a gente falou agora há pouco certo uma crystal sword branca ou uma brood sword também também branca certo uma brood sword também branca porque a crystal sword e a brood sword quando dropadas no cal level ou em qualquer parte do ato 5 se você levar no larzook ou fizer no cubo mas no larzook é certeza ela vai ganhar 4 sockets ela vai ter 4 sockets no larzook tá no cubo ela pode pegar 4 sockets ela tem 50% de chance de pegar 4 sockets então se você quer ter certeza vai no larzook sinceramente no teu primeiro personagem é esse primeiro larzook vale mais a pena tu gastar pra fazer uma spirit do que tu segurar pra outra coisa porém se for as espadas tem que ser dropada no cal level de preferência é o lugar mais fácil de conseguir do normal se for o escudo de paladino com 25 de todas as resistências ou mais tem que ser dropado no final do ato 5 pra ter certeza absoluta em qualquer um dos 3 níveis da world storm keep lá da área do bail aquela área vermelha que vai pro último boss certo então escudo de paladino dropado naquela área ou armas dropadas no cal level as armas são muito mais fáceis de conseguir então tu vai lá dropa uma das armas de preferência crystal sword porque ela requer um pouquinho menos de força só 43 a broad sword requer 48 de preferência crystal sword dropou uma crystal sword volta pro bail e fica fazendo bail run vai que dropa o teu escudo até o 35 lembra porque a gente quer sair do normal no 35 e fazendo bail run é isso que a gente vai fazer faz bail run até o 35 cor de bola vida que segue se não veio o escudo vamos contar que não veio você vai botar 4 sockets na crystal sword e você vai fazer uma spirit a gente vai fazer uma spirit spirit numa crystal sword pronto vai botar um vai jogar fora esse war scepter essa spirit não vai vir com 35 então vamos botar que ela venha 25 que é o mínimo mas ela provavelmente vai vir com mais que isso tá ela não vai vir com 35 com certeza mas mais 25 ela provavelmente vai vir e você tem mais 2 all skills que é o mesmo que você tinha pro seu hammer antes só que você tem cast rate e você tem um monte de mana que é o que você vai precisar ah então a spirit é muito boa pra isso assim que tu começar o pesadelo você vai de novo fazer condessa na torre várias vezes pra poder fechar esse spirit e pra poder fechar o seguinte o new world lore uma orte e uma sol tu pode comprar um cap de 2 sockets no ato 1 do normal pra botar ela não importa o que tu quer aqui é mais 1 pra todas as kills mais 10 de energia e 30 de resistências 30% de resistência a lightning é muito bom além de que tu ganha mana por kill enfim é um baita é um baita é um que provavelmente tu vai carregar até o final do jogo a menos que tu ache uma coisa muito boa provavelmente isso aqui tu vai carregar até o final do jogo então fácil de fazer as duas runas caem na condessa do pesadelo assim como você consegue terminar espírito na condessa do pesadelo e se você tiver pegado em algum momento um escudo de paladino que tenha 3 sockets ou mais e já tenha um monte de resistência 20 ou mais e você já tem uma espírito na mão primária você pode fazer em vez de um ancient splash se quiser você pode ir lá e colocar um monte de perfect diamond nele pra ganhar mais um monte de resistência a tudo se você pegou um escudo durante o pesadelo com 4 sockets e mais de 25 faz uma spirit mais de 25 para a tua resistência faz uma spirit se você pegou com menos de 4 sockets porém com bastante all resistance joga um monte de diamante e usa ele porque tu precisa de resistência beleza? cast rate nessas 3 peças anel e amuleto pra sempre tu vai precisar porque na verdade tu quer sair dos 48 ali pra frames pra ir até os 75% de cast rate e chegar em 10 frames por segundo porque tu é um caster ok? o resto tudo é só vida e resistência é só isso que tu quer pode querer um pouco de velocidade de movimento também na bota ajuda ok chegamos no pesadelo vamos entrar na mesma história de antes a gente agora não vai ponto a ponto a gente vai prioridade certo? porque tu vai terminar o pesadelo mais ou menos em 55 a tua prioridade é todo ponto que não é extra tu vai botar em blessed hammer até ele maximizar em 20 porque aí não dá pra botar mais pontos assim no nível 38 você vai ter maximizado o blessed hammer já os pontos extras que você vai ganhando ao longo de tudo e mais os levels extras aí a gente entra naquela história 6 mais 4 é 10 11, 12 lembra? somatório dá o 12 agora a gente vai alternar com concentration qualquer um deles eu geralmente alterno vigor porque vigor te faz movimentar mais rápido eu gosto de me movimentar mais rápido aí tu vai alternando eles level a level pronto quando você tiver terminado o nightmare provavelmente você vai estar assim tá? é muito provável vou tirar isso aqui de novo o masco eu fiz cópia você vai tirar isso aqui de novo só pra vocês verem quando tiver terminado o bail do nightmare provavelmente você vai estar mais ou menos nível 55 você vai estar assim você vai continuar fazendo o ball do nightmare até pelo menos o 65 o que vai te botar de novo mais um ponto alternado e olha só a gente maximizou vigor continua alternando só que agora com blasted in é só fazer isso tu vai alternar até maximizar a concentration depois se tu tiver maximizado os dois tu vai terminar a blasted in e vai estar com um dano escrotamente alto quando tiver ligado o teu concentration tá? o teu dano vai ser absolutamente forte quando você liga concentration cadê a concentration? pau e o seu blasted hammer já está dando 3k de dano o que dá mais ou menos 6k por segundo que na verdade dá mais ainda porque quanto mais martelo tem na tela e maior o bicho mais dano ele tem claro você sempre vai ligar o seu holy shield na hora de distribuir seus pontos pra saber quanto de destreza tu precisa pra maximizar tua block chance baseado no escudo que tu tiver de preferência essa altura um escudo de paladino antes de ir pro hell tu queres ter block chance maximizada 65% você quer ter todas as resistências maximizadas no hell ou na pior das hipóteses um 50% em cada veneno não é muito importante então isso você não precisa se preocupar mas o veneno já desconsidero dessa conta sempre mesmo mas fire, cold, lightning sim procura aí essas peças aqui com mais de 25, 30 em uma resistência e mais algum efeito secundário você acha com certa facilidade no próprio npc mesmo azul é muito bom pra te ajudar a chegar nos pontos certos de resistência e se tu achar um escudo de paladino com 25 ou mais com vários sockets e encher de diamante perfeito meu amigo vai ser muito fácil de maximizar a resistência no paladino paladino pra isso é muito roubado força suficiente pra carregar os equipamentos destreza suficiente para quando ligado Holy Shield ter 75% de bloqueio e o resto de vitalidade vai ser um passeio no parque tá vai terminar terminar o réu lá pelo 75 vai tá com a build terminada isso aqui é a build terminada a partir daqui só bota ponto em Holy Shield pra ir precisando cada vez menos de destreza e também pra aumentar a quantidade de defesa que tu ganha do teu escudo tá na verdade geral né tu aumenta a sua defesa geral então vai botando os pontos extras em Holy Shield você já tá maximizado aqui era pra tá maximizado também e aí você vai maximizar aqui maximizar aqui e por último botar os pontos extras em Holy Shield é isso aí e a partir dos 78 vai tudo em Holy Shield tá sem maiores problemas essa build carrega qualquer um qualquer paladino a qualquer lugar é simplesmente a build mais forte do jogo de forma genérica tá não depende muito de equipamento ela é muito forte faz quase qualquer conteúdo se você tiver equipamento específico de smite ela faz inclusive ubers vai ser mais lento que um smite é normal porém porém faz tá então efetivamente ela é uma build muito forte embora eu ache ela um pouco chata beleza pra dar level é isso pessoal espero que tenham gostado espero que tenham curtido aproveitem e se divirtam durante a ladder 2.4 vai ser muito interessante muito façam coisas novas deem um level até o final do Nightmare de Holy Fire se divirtam façam coisas diferentes aproveitem espero que se ajudem dentro e fora do jogo como eu sempre peço pra fazer tenham excelentes loots e nos vemos por aí um abraço a todos e fui Música Música